Música Nossa! Uma moça tão bonita como você aqui no meio do mato Você não tem medo, vem aqui sozinha Você tá fazendo o que aqui? Não, eu não tenho medo, vem aqui pra peidar Música Cheiro bom de perfume É o seu? Sim, é o meu, eu acredito que seja É importado, a Miss Universo usa Paguei 450 reais Você gostou? Gostei E o seu parece bom também O meu também é importado, é o One Million Paguei 550 nele também Nossa, bem bom mesmo o cheiro Música Música Cheiro estranho Nossa, horrível, mataram um gambá por aí Não, é o meu, é repolho Paguei 3 reais na feira Não veio ainda Acho que não vai dar tempo de largar um passarinho Mas que homem atrasado Mas assim é bom Pra largar outro passarinho Música Que cheiro é esse? Meu Deus, mas mataram um gambá por aí É o meu Paguei 3 reais na feira Não, mas é isso aí né, eu acho que não faltou nada Foi aquela cena, foi feita aquela cena lá Foi feita aquela outra Meu Deus do céu Não, mas era só pra brincar Que amor Era só pro vídeo Música 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 Música